Olá amigos e amigas, enquanto você espera pelo céu, não se esqueça de que a terra está esperando por você. Mantenha seus pés fixos no chão, mas eleve sua cabeça para o céu. Ajuda a estrada que você palmilha, tornando-a mais confortável para todos aqueles que lhe seguem os passos. Detrabalhe seus braços, leve consolo aos aflitos, enxugue as lágrimas do que choram, você não poderá caminhar sozinho. Ajuda todos que caminham a seu lado para o mesmo objetivo, a perfeição. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.